Shalom, shalom meus amigos, sou Vinícius Oliveira da Associação Brasileira de Kabbalah e agora vocês vão assistir a palestra na Ordo Servidei fui convidado pelo anfitrião Josias, grau 8 da Ordem para ministrar uma aula, um curso para eles sobre Kabbalah e explicando sobre Beit, sobre o templo e vou passar isso para vocês então, boa aula hoje, espero que vocês gostem, a gente vai dividir essa aula em 3 vamos falar primeiramente do que é Kabbalah depois a gente vai ver sobre Beit, sobre Bereshit e os mistérios da Kabbalah e por fim, explicando esses mistérios a legenda da Kabbalah, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que estudar Kabbalah por que as pessoas, normalmente a gente vê, ouve falar de Kabbalah ah, a Madonna estuda, ou um pouquinho porque as ordens estudam, mas o porquê estudar Kabbalah porque a Kabbalah, ela é uma compilação de todo o conhecimento como se fosse vamos imaginar um computador, ele tem um sistema e esse sistema ele tem uma programação e para a gente entender a programação de um programador e para esse programa, para a gente entender como funciona precisa de um manual e a Kabbalah, ela tem todas as ferramentas as pessoas às vezes quando eu falo isso, elas dizem, não, não pode ser tudo isso como assim? quando você pega as maiores ordens iniciáticas, você vê que no centro está a Kabbalah fala os dois pilares e a quem voar, fala da árvore da vida, vocês tem aqui na ordem árvore da vida aquele diagrama é o diagrama que a gente usa para, como se fosse... as empresas usam gráficos, né, para entender como é que vai os resultados, para entender como é que vai o processo e a gente usa a árvore da vida que ela é dividida por dez esferas e uma oculta e vinte e dois caminhos e a gente vai ver isso mais para frente então a Kabbalah, ela, dentro da religião, por exemplo, judaica, ela é o centro, é o centro do judaico dentro da maçonaria, ela é um dos pilares que a maçonaria estuda Rosa Cruz também se baseia muito na Kabbalah, principalmente o hermetismo, né então o hermetismo, ele foi transmitido por Toti, né e a gente tem alguns livros que o mais famoso é o Cortos Nerméticos o Kaibaliu, ele é feito pelos... foi por iniciados, né, que são os três iniciados e a Kabbalah, ela tem essa etimologia com o Kaibaliu, Kabbalah e dentro do hinduísmo, por exemplo, o livro mais elevado é o de Kaibali mas o que tem a ver essa Kabbalah? Kabbalah significa principalmente receber, ou uma tradição recebida vamos lá então eu sou o Vinícius Oliveira, eu sou judeu a gente, somos fundadores da Abra Kabbalah, a seleção brasileira de Kabbalah que há cinco anos vem trazendo esse conhecimento não só para a Caixão do Sul, mas para o Brasil inteiro então a gente tem mais de 300 Kabbalistas hoje formados e estamos ativos aí, agora também com a parte presencial, né agora por causa da pandemia a gente estava só no online agora estamos podendo trazer esse conhecimento também para vocês presencialmente mas vamos lá a gente vai começar com três partes, né a introdução a Kabbalah, o que que é Kabbalah? a criptografia oculta, que é o método usado para interpretar as escrituras, né como que entender a Bíblia, por exemplo, a Torá, ou até um Corpus Hermético, né um livro hermético e vamos estudar um pouco também sobre a palavra Beit que tem muito artesanismo de tempo, né, casa e nos quatro níveis, no caso então vamos falar um pouco de Kabbalah Kabbalah, ela vem dessa palavra que eu ia escrever que vem de Cabelo, né Cabelo, é interessante porque se for Israel na recepção você vai ver a palavra Kabbalah então é uma coisa que a gente tem como tão oculta mas que é usada até no dia a dia por exemplo, a gente vai receber os irmãos hoje Kabbalah, receber então a Kabbalah, ela significa receber ou tradição recebida mas por que recebida? a gente tem a Torá, né, nos primeiros livros da Bíblia que é o Pentateuco que o Moisés, ele sobe uma montanha, sobe um monte ele recebe as escrituras numa sarça, dentro de uma árvore, pegando o fogo, né então a Kabbalah, ela começa a receber alguma coisa do alto e ela começa sempre com uma semente, né então receber, tem alguém que doa e pra bem receber tem que ter o recipiente, né e a gente tem essa etimologia aí de Kabbalah três letras e depois uma quinta letra a gente tem ali o Kafe, né que seria associado à carta da Lua no Tarot que seria a intuição, um conhecimento, um bait, que é o tempo então a gente já começa com essa questão do tempo aí porque o conhecimento, ele é trazido para o bait, né, para o lâmide de uma forma justa, que é o lâmide e rei seria o próprio homem, para as pessoas, né a letra rei, a última letra lá do canto ela tem a rematria, né, a soma, cinco e cinco a gente tem o pentagrama, né o homem é formado por cinco partes então essa visão foi dada para o homem pelos superiores, né e aqui eu trouxe um pouco de sorte também, né que reza a lenda que a Kabbalah existia antes desse universo ela foi trazida por seres elevados, né a gente tem algumas chaves ali, por exemplo, metatron El Shaddai, né, o Altíssimo e a palavra El, né, Elohim que é no começo da Bíblia, se você for lembrar que é o Bereshit, Barah Elohim, Eterrachamai, Eterracharex Elohim seria a palavra para Deus só que tem o I no final que, por exemplo, Yehudim, judeus e Elohim seria deuses então a gente tem uma questão que antes do próprio universo já tinha outros seres não foi um Deus que passou por isso então isso é um pouco de sorte de Kabbalah, né então segundo a doutrina da Kabbalah ela é baseada no receber mas receber o quê? o ser humano foi criado para ser, né eu sou o que sou, para ser alguma coisa e esse ser, ele foi criado para receber prazer receber a luz, né a luz é a maior expressão que a gente tem de prazer quando a gente pensa ou houve um relato de experiência de quase morte a gente vê que o pessoal, ele fala que viu uma luz que meio que é uma luz de segurança uma luz que parece uma paz e a gente tem essa ideia de quando a gente for para isso é pura luz então a luz é esse prazer que você vai receber de acordo com a Kabbalah, né quando você, se você alcançar o mundo vindou ou para isso a Kabbalah também usa o Jardim do Éden o início do Jardim do Éden que fala da árvore da vida isso, eu vou pegar e vou dar uma informação para vocês então, esse conhecimento ele vem de Keter, né que é a coroa e ele passa por Horm o que é Horm? Horm quer dizer, sabe, inteligência é uma inteligência quando a pessoa é inteligente, ela faz automático ela já sabe ela já tem o conhecimento e ela usa então, essa tradição recebida ela vem de Metatron, entre aspas da coroa para o pai, primeiramente que é o que transmite, né o projeitor e esse pai, Horm, ele é associado você vê na árvore da vida de vocês ali a Urano, né Urano, ele é o deus do trovão por exemplo, o deus que traz todas as chuvas de ideias então a gente tem a imagem como uma semente porque se fosse imaginar quem seria Deus como é que você meditaria para entender o que seria Deus? a gente pensa num vazio, né por um circo o circo seria uma alimentação mais próxima que a gente pode chegar de Deus com uma semente no meio porque para ele criar ele tem que ter uma semente então a letra Yod a primeira letra do nome de Deus é Yod ela tem aquele que equivale à a Gematria 10 e se você for ver que é interessante que eu não sei se vocês estudam a questão dos anjos ainda mas cada anjo tem uma ordem, né começa pelos Raios de Rakadosh que seriam os serafins ele passa pelas rodas que seriam os tronhos que assim eles elas vão são aquelas rodas lá que começou a ficar famosas por causa do NFT lá o cara criou uma representação dos anjos em NFT, né eles são rodas cheias de olhos então roda a palavra roda a gente tem no tarô como a carta é 10, inclusive então uma roda, um circo só uma vez aqui não dá para enxergar pelas lives esses irmãos estão enxergando que tem o Boaz e o Jaquim ali as duas colunas dentro do nosso tempo que está muito claro no lado da igreja é, tem os dois pilares que é o pilar da direita ele é da benevolência ou da misericórdia, né e o outro pilar ele é o pilar o Boaz, né que é o pilar mais escuro que é aquele mais receptivo então a gente tem esses dois pilares que é o da severidade e aqui, né que seria o da misericórdia que é esse da direita e é o formato do tempo é o formato do tempo essa árvore da vida ele é a própria representação do templo de Salomão dentro de uma loja maçórica por exemplo, cada parte ele é representado como uma esfera da árvore da vida por exemplo o provacionista quando ele vai entrar no templo ele está em Malcute que é a terra que é o nosso quadro, né é você vai passar por a iniciação normalmente de morte, né você tem que entrar para a caverna para renascer é o Dionísio nascido duas vezes então, normalmente por que é a terra? a terra, a terra lá tem um símbolo de uma cruz dos quatro elementos e a cruz é a maior representação da morte que a gente tem é a cruz então, a gente pode associar isso a tudo depois que você estuda a cabala você assiste um filme de uma forma diferente um filme é um parece um hidracho, né um ponto de enxate tu vê qualquer coisa que tu associava a vida então, esse diagrama ele é fantástico porque ele tem a própria geometria da geometria sagrada e tem todos esses aspectos dentro dele todos os planetas então, quando tu passa aqui esse é o véu do tempo, né seria o astral o lua quer apagar a lua? não, tu quer apagar ali? aí? aí, acho que foi melhor agora então, a lua porque a lua quando a gente pensa o que tem quando a gente morre quando a gente dorme é o astral alguma coisa a gente tem essa entrada do tempo vamos dar um exemplo quem assiste o Matrix o quarto filme foi ruim não gostei muito não sei se vocês acharam mas a trilogia é fantástica principalmente o primeiro o Morseus é o cara que dá os dois pilares que eu quero escolher acho que é a pílula azul ou é vermelha e esse é o Morseus o Morseus na mitologia grega ele era o deus dos sonhos então, por que o astral tem a ver com o sonho? porque a lua quando você passa do tempo não é o carto não é o iniciado tu vai ver que é tudo me ilusão é um sonho você vai ver que pra te chegar aqui tem muita coisa aqui você só vai passar a gente tem aquela questão nos filmes iniciados por exemplo, o Hércules que tu é o cara que tu sabe que tu é um herói mas ninguém confia te ninguém acredita em ti mas quando tu passa aqui tu vê que você recebe esse conhecimento que é o conhecimento que é o conhecimento para juntar a Kabbalah e que agora tu tem uma ferramenta pra te tornar um herói aqui no sol que é o círculo tonto o rei então a Kabbalah ela tem esses aspectos de 10 esferas e a gente ouve bastante dizer que Deus é representado pelo número 10 então vamos voltar naquela questão da letra hebraica Yod que é o 10 representa 10 o Yod é uma semente eu vou desenhá-la aqui pra vocês verem essa letra aqui então a letra aí hoje ela é uma representação de uma semente e ela equivale a 10 o arcano da roda a gente tem a questão da rota rota além dela ser caminho uma rota ela também é uma uma temor uma permutação de Torá que é a própria lei que foi recebida como uma ideia com o Yod e também não sei se vocês trabalham com a nação da área egípcia mas a Hathor que é a deusa das iniciações então essa palavra aí ela pode ser perguntada e você percebe que ela se torna rota Tarô e Torá então o Tarô por que é importante a gente associar o Yod e o Yod por que é um 10 do Tarô porque essa palavra na própria Kabbalah ela é o Tarô que é a Bíblia dos Boêmios como falava o Papis o Papos ela é os 22 caminhos da árvore da vida que são 22 arcanos então a gente tem aqui 22 arcanos que são as 22 letras em hebraico esse aqui o hebraico em 20 eles são 22 letras e essa conexão com o Tarô ela é importante então o iniciado ou o estudante o profissionalista ele tem que ter em mente que ele tem que estudar tanto a rota o caminho quanto a Torá que é a lei a lei que rege que é a Kabbalah a Torá seria a questão da lua a iniciação e o Tarô ele é muito importante então tem lojas que não são maçônicas por exemplo a Auron Sônia que eu comentei com você ela é baseada no Tarô todos os rituais mas elas são as 20 todas laminas do Hebraico porque cada grau ele está entrando dentro da árvore da vida então aqui são 10 esferas e elas são divididas por 22 caminhos e tem uma esfera aqui que todo mundo me pergunta porque essa esfera aqui ela está ali no meio ela está ocultada e ela só tem um caminho que vai para ela não tem vários porque essa daí é aquela questão do 13º aspecto da morte do abismo da arte é o conhecimento então a árvore do conhecimento da arte ela está aqui oculta então uma esfera que dentro do nosso tempo está representada pelo triângulo com a bíblia em cima esses irmãos fizeram a ligação é isso aí então se você fazer a soma são 22 caminhos 10 esferas e mais uma oculta em vida 33 daí a gente começa a entrar na anatomia oculta que é aquele outro quadro que vocês têm ali que são a árvore da vida na prática no corpo que é o próprio templo o terceiro templo no judaísmo a pessoa fala de vida do messias de ter construído o terceiro templo mas a construção desse templo ali é inteira então esses aspectos aí ele faz toda aquela questão do que os graus as iniciações tem de efeito na minha vida prática é para você entender que cada parte que você vai passando entendendo e principalmente elevando essas esferas transformando esses metais brutos em ouro ou a pedra bruta em pedra punida você mais próximo está esperando um cavalo de perfil uma pessoa melhor então essa é a árvore da vida na prática mas por que os poderosos estudam isso? porque eles utilizam essas mesmas técnicas para controle então todo mundo que estuda cabala ou usa para se aperfeiçoar para ser uma pessoa melhor para ajudar os outros ou é para controle infelizmente são esses três aspectos que a gente tem e a gente tem ouvido falar muito de cabala negra hoje em dia o pessoal que está no poder quem são esses pessoas a gente tem a questão dos judeus de ordens secretas esses pessoal eles utilizam a cabala porque é uma ferramenta que ela facilita muito você compilar esse conhecimento hoje em dia se tu pega uma carta vamos supor do mago você tem praticamente ali dentro toda a criação toda a cabala a carta do mago depois da carta do mago e a do louco ele está ligado a essa letra aqui mas é a letra ela é um risco com dois iodes o que isso significa essa letra lá na antiguidade lá no palo hebraico ela é a palavra que significa boi gado ou o elemento terra então o que o pessoal busca hoje em dia é poder e é matéria e gado a gente tem a gente fala o pessoal que é que é controlado como gado normalmente a gente tem essa analogia não é muito bonito de falar isso mas as pessoas falam e se você somar as partes dessa letra ela tem um vibe que são as 6 e dois iodes que são 10 que dá 26 eu não sei se vocês já viram isso não sei se vê no grau 1 enfim mas o nome de deus ele é iode rei vai ver rei e a soma dá 26 também que dá 8 o 8 ele é o que está em cima da cabeça do mago na carta deixa eu ver é tentar achar o mago mas essa é a carta que eu achei por que eu estou falando isso porque eu disse hoje que eu ia explicar a importância do tempo e o que significa a letra bait e a carta bait do tempo ela é o mago o mago ele pode representar o próprio maçom o próprio iniciado o adepto mas também ele tem esse aspecto da letra A pode ver que ele tem como se fosse um risco com dois iodes também e a letra essa letra aqui é o A que é ele esse símbolo aqui do infinito ele é muito parecido com a letra também se você for ver deixa eu ver se tem uma caneta que está funcionando melhor o infinito aqui tem uma certa semelhança a essa letra A porque 26 é igual a 8 agora por que eu estou falando disso a gente está acostumado a dizer que o sistema ele tenta se botar numa roda na roda eu não sei se vocês já leram o pai rico e pai pobre ele fala da corrida dos ratos rato também é a mesma a mesma palavra para florar para roda pegar rato é que por que eu estou falando tanto de permutar letra uma das técnicas secretas da cabala de criptografia oculta é se chama temura que é permutação se trocar as letras para ter o mesmo significado então dentro de coisas simples a cabala ela permite você destrinchar e como se fosse disipar o conhecimento tem alguma dúvida porque tinha um tarô tarô na verdade o que aconteceu vocês lembram que teve uma época que a inquisição estava caçando quem estudava isso inclusive a maçãria e eles caçavam também os judeus então como é que eu vou transformar a torá em tarô eles estudaram a tempo mas na prática no último nível que é transformar para não mudar uma coisa em outra então eles pegaram os conhecimentos e fizeram desenho que nem aqueles quadros vamos supor do Dan Brau que ele bota o conhecimento dentro do então ele é um tarô as imagens alquímicas lá que mostrava grandes obras em figuras todo o processo alquímico de transformação dos filmes de ouro o próprio esquadro do Leonardo da Vinci ou até o livro das figuras hieroglíficas do Ficoló Flamel ele achou o livro e ele ficou tão fascinado que ele dedicou toda a vida dele a desenhar aquele livro que era como se fosse um tarô eu acho que era 22 de março e daí ele só conseguiu desvendar quando ele se juntou a mulher dele que é perna e aí engraçado de pé ele se juntou a pedra né e com um judeu ele teve um amigo eu conheci um rabino lá e ele ajudou a desvendar porque tem Hebraico o livro ele conseguiu encontrar a grande obra e a gente tem o Nicolás Flamel o alquimista mais bem sucedido da história ele tem até uma avenida na festa que chama a avenida Nicolás Flamel e um museu lá do cara então o tarô ele é a criptografão a criptografia das escrituras do conhecimento oculto transformado em imagem o primeiro tarô a gente tem como se fosse o próprio Tote que trouxe o livro que se perdeu e foi rescatado de novo então por que que eles fizeram em formato de carta porque o conhecimento das cartas profanas elas são a mesma coisa é quase só que mais abstrata elas tem só os quatro elementos algumas imagens que são espada copas que são os quatro elementos e o número de cartas são 56 e como se fosse das cartas menores eles pegaram e se transformaram então quando chegava um guarda ou alguma pessoa ali da inquisição um padre enfim ah vocês estão fazendo bruxaria não, não a gente só está jogando cartas estamos guardiando então eles falavam daí eles falavam tudo bem então é uma forma de criptografar o pensamento da tua guilda para te passar de forma velada nos ritos como a própria cada guilda fez de um jeito por exemplo os químicos viraram os alquimistas eles botaram o conhecimento dele dentro da alquimia os maçons eles botaram dentro do que eles faziam eles eram mestres construtores eles botaram os conhecimentos nas próprias construções nas catedrais então e o tarô é a forma que o que esse povo normalmente foi o povo que é cigano o povo que veio daquela tradição do Egito que é uma tradição hermética que trabalhava mais que o tarô provavelmente foi o o pessoal ali na Itália aquele pessoal ali que era mais envolvido com a parte cigana hoje o cigano ele consegue tirar o tarô com baralho normal por exemplo você vê muito o cigano fazendo isso é a mesma coisa eles pegaram o que é esse tanto culto e botaram escondido numa coisa profana por isso que a gente é mal visto pelas pessoas pelo profano você vê o tarô isso aqui é coisa do demônio porque ele está associado com essa questão ele pegou uma essência e colocou numa coisa lá em Malkuth lá na terra que é as cartas profanas até cartas de pisca de pisca aqui então a questão do templo o Beit ele também tem a mesma essa mesma questão aí da gamatria do álvar a letra Hesh que é essa letra que está aqui em cima eu vou ver se consigo desenhar a letra Beit no templo o Beit ele é como se fosse um Varve o Varve é um risco é como se fosse um bastão ele é como se fosse o bastão do mar ele tem a gamatria 6 e a letra Hesh que está em cima do templo que é equivalente ao Sol ele é como se fosse o telhado do templo e ele é a letra Sol eu tirei a letra Hesh não é? não é o som é o som tchau isso isso é isso aí eu também porque pode falar o Tarô é o tempo todo só vocês não viram com o teu conhecimento tu acredita que o Silvano ele vê o futuro mesmo? vê o futuro na verdade o que acontece o Tarô ele não prevê o futuro ele pega o que está acontecendo no ambiente e faz uma média como se fosse um censo ele é vocês já viram só em estatística ele faz isso tipo o IBGE enfim ele pega o que está acontecendo ele te mostra e aquilo te traz um arcano é como se fosse um oráculo a gente já teve pessoas que fazem oráculo vendo borra de café por exemplo é a mesma coisa a bola de cristal a gente tem a questão da bola de cristal até como uma coisa mais infantil hoje em dia mas o alquimista da reina Elisabeth um dia ele usava isso inclusive ele desenvolveu o sistema de magia noquiana assim ele recebeu com a bola de cristal então tem essa questão da evidência do astral e a evidência ela sempre está ligada ao plano astral a lua ali é sorte que é aquela que quando o doente entra no templo é lá que também é apresentado ele é um plano das águas como se fosse um espelho o espelho está ligado às águas também então ele é muito espelhado porque que a gente consegue prever vendo o tarot porque antes de acontecer ele passa por lá depois ele se manifesta o nosso plano não está acima dele então tudo é lá como se fosse um setor de qualidade tudo que sai lá de Keter da coroa ele passa por toda a árvore e se não for acontecer a energia volta na distruta ela volta mas ali é por isso que às vezes a gente consegue ver só que se não for acontecer a pessoa vê ela no tarot e não aconteceu não está errado talvez estava lá no astral mas não passou do setor de qualidade foi até ali e voltou então por isso que às vezes as pessoas falam de projeção astral ou teve uma experiência que lá no a pessoa visita no mesmo lugar e tem um móvel alguma coisa que não estava lá porque ele ainda não é para estar lá ele está ainda nesse plano astral no meu se tudo ocorrer como passar de essa hora de prova o coach dele acontece é que nem se você vai fazer um planejamento estratégico ele começa com uma ideia daí ela é centralizada daí passa para um brainstorm daí a gente vê como acertar o ponto certo como isso vai ajudar se é bom ou não daí tem a parte de ação e quando chega no setor de qualidade que é a lua se não passar não vai acontecer pode fazer todo o planejamento só que não deu certo então é por isso que a gente tem essa coisa ah os ciganos podem ver o futuro eles podem ter uma impressão do astral alguma coisa ali mas não é por causa disso que vai acontecer entendeu então o tarô de forma alguma ele prevê o futuro ele é um oráculo ele é uma leitura das cartas é isso mesmo sim a pessoa ela pega o que está no astral ali a energia e te faz um senso do que pode acontecer se tu fizer tal coisa normalmente ele dá uma coisa ruim uma coisa boa e te dá uma dica se tu fizer aquilo vai acontecer isso se tu não fizer vai acontecer aquilo e se a pessoa não fizer se mudar porque vamos supor que as energias estão de um jeito se a pessoa fizer uma coisa já soma nessa equação então é como se fosse uma foto do que está agora no tarô mas só que depois podem acontecer outras coisas a pessoa pode fugir pode se esconder a pessoa pode encontrar alguém pode ajudar ela enfim por isso que de forma alguma é uma previsão do futuro as previsões elas são maiores elas são previsões que vem lá de Quetério por exemplo elas são profecias por exemplo a profecia que Jesus ia vir em Isaías 53 lá fala que a nascença é uma criança chamada de Manoel de uma virgem e tal e tal aquilo ali sim é uma previsão é uma profecia para se cumprir e precisa que todo mundo ocupa seu papel por exemplo a profecia de Jesus precisa que Judas traia ele todo mundo tem que fazer seu papel se não fizer trava naquela esfera que era Judas que era a lua e daí ela volta e vai ter que vir outro Messias por exemplo o Simpsons é uma impressão do astral então qual uma mensagem que a outra que eles passam é ele é uma como se fosse tirar a sorte né você vê como é que está e pega umas dicas é como se você tem um sábio de 3 mil anos te dando um conselho melhor que eu venho assim então vamos lá para a questão da questão do bait porque o bait então primeiramente a gente tem que ver como estudar esses mistérios como é que eu cheguei a essa conclusão como é que os rabinos me passaram isso como é que a cavala chegou a isso a gente tem 4 níveis de interpretação porque a gente divide em 4 partes a árvore da vida e onde re vai ver os 4 elementos então o primeiro plano ele é lá de cima é a emanação é as coisas que vêm lá de Deus a gente tem como sódio secreto e qual que é o mais básico é o literal eu leio lá que uma cobra falou que a Eva eu ia acreditar que foi bem exatamente assim é um mito não é nem um mito é o literal é você ler e trazer como só físico por exemplo Jesus era um homem normal e não tinha essa coisa de cavalo é o literal é você ler por exemplo línguas estranhas que o pessoal fala que fala e tal lá está escrito no literal inclusive o literal é traduzido ainda uma ferreira de almeida às vezes está escrito lá que é línguas estranhas só que se for lá nos outros níveis por exemplo eu vejo no hebraico no original lá tem escrito no hebraico não porque é septuaginta é em grego o nosso testamento você vai ver lá glosália que é línguas estranheiras então não estava falando que o cara tinha dom de falar em língua de Deus ele tinha uma língua de aprender várias línguas e falar várias línguas então por isso que não pode ir no literal o literal o pechat para você ter noção ele é ensinado mais maior para a criança antes da criança fazer o bar mitz que ela aprende no pechat que é o literal mas o literal é hebraico no original tem uma vantagem a gente pega uma tradução que é um telefone sem fio hoje a gente sabe que as traduções são tendenciosas a BKJ a King James é mais confiável que a gente tem por enquanto tem algumas outras mas é uma que seria padrão então pechat significa literal remés remés são dicas como se fossem analogias você pega aquela questão das correspondências vai no original e começa a se citar um pouco mais a fundo o drash já são os mitos midrash significa sábula então a gente tem por exemplo falando sobre beite seria vamos por a construção do templo de Salomão a lenda de Salomão lá do rei aquela um midrash por exemplo seria a abertura do mar vermelho será que aconteceu aquilo de verdade enfim seria as histórias o epopeia de Gilgamesh por exemplo Hércules enfim esses mitos solares que por exemplo o cara faz 12 trabalhos passa por 12 trabalhos e ele vira um herói como Hércules um ser de Deus então isso é só um midrash e o sódio é a Kabbalah é o último nível é quando tu vai lá na fonte tu sabe realmente a verdade que dentro de cada um ainda tem mais níveis tem 3 níveis então tem 3 níveis de Kabbalah tem a Kabbalah literal que é aquela Kabbalah mais especulativa tem a Kabbalah Mahasit que é a prática e tem a Kabbalah que seria a Kabbalah prática a Kabbalah que tu faz um templo mesmo no caso então o Pechat é o nível que as pessoas estão acostumadas a estudar até isso com alguma dúvida que a gente vai começar a estudar nos 4 níveis tudo tranquilo? beleza então Beite Beite ela é a primeira letra da Torá das escrituras lá da Kabbalah e pode ver que é aquele símbolo que está ali mesmo ele é o sol que é o telhado e o Vav o 6 ele tem é como se fosse o Instagram o 6 então o 5 para sustentar o 5 tem 6 aspectos por exemplo a gente está preso em 6 direções frente e trás 2 os 2 lados 4 5 e embaixo 6 então são 6 as 6 partes que prendem o homem no calor o 6 também além de ser a bandeira de Israel e ser o hexagrama ele é o próprio símbolo do sol por que o sol? porque o sol ele é a sexta esfera ele é o quadrado mágico não sei se vocês já viram todos os quadrados mágicos que são quadrados que representam os planetas se tu somar todos os lados do quadrado do sol dá 666 então o 6 ele é o sol então o Vav mais o o Hech e da 20 também soma 26 que é a mesma a mesma soma das partes do Aleph que é a primeira letra e a mesma soma do Beite da primeira letra da Torá por que eu estou falando isso para vocês? porque a Torá o Gênesis ele trata da criação desse mundo do universo do homem e não das criações superiores por isso que ela fala vai até o Aleph eu começo pelo Beite e por que lá tem escondido o próprio Aleph é porque a soma do Beite é a mesma do Aleph então eles trocaram mandaram o Beite o que a gente falou do 666 ele representa o sol o sol a soma do quadrado mágico do sol é o 666 se a Bíblia falar que ele tiver sabedoria que calcule isso e o sol o oposto do sol que seria o vilão do sol é o saturno e o saturno ele tem um kipá que como se fosse um kipá ele tem um símbolo assim que ele tem 6 partes também então ele é a representação disso dos 6 tanto como o Keter quanto o homem quando o homem ele se torna um herói ele se torna um herói como o sol o Hércules ou o Apolo o Cristina Mitra Jesus enfim todos eles eram heróis que são o sol então o sol quando ele passa lá por Órion pela cruz para os dedos do sul lá é como se fosse a própria crucificação de Jesus então como é que por que que eu falei aquilo do templo do que entrar no templo para te entrar no bait entender o bait você tem que morrer primeiro então para te entrar passar de ressorte você tem que passar pelas as tuas dos 4 elementos então por que que os 4 elementos estão ligados a Kabbalah às vezes me perguntam se não é bruxaria não é 4 elementos não é coisa de wicca daí não 4 elementos a gente vai ver que cada elemento cada parte ele é associada pode ser associada a alguma coisa por exemplo por que que o dragão ele é o vilão sempre do a gente tem sempre o dragão como um vilão daí vem o Percival Marte e Marte ele é por exemplo São Jorge por que que é o dragão o dragão ele representa todos os elementos ele tem escama que é como se fosse um peixe ele voa que é o ar ele gosta de fogo que é o fogo e ele protege lá dentro da caverna lá dentro da iniciação do abismo ele está lá protegendo o olho que ele nunca vai usar ele não tem a moeda corrente do mundo do dragão na mesma coisa mas mesmo assim ele está lá protegendo então é isso que acontece quando tu vence esse dragão seria o satã ou o shaitan você se torna esse herói solar tipo a hidra lá da sete cabeças e essa sete cabeças me perguntou por que que é importante a sete cabeças porque são esses sete aspectos que a gente tem que vencer dentro de nós então a gente tem que pegar o aspecto da terra de uma coisa que é mundana e profana e lapidar esses quatro elementos dentro de nós para que receba o quinto elemento que é a cabeça do pentagrama que é isso aqui é o keten daí você tem o chinfo daí você se torna esse herói solar mas antes disso tu tem que lapidar que nem a gente falou no livro lá do primeiro galo controlar a raiva então você vai lapidar o teu Marte e transformar ele no Percival teu amigo não teu amigo que é que nem nos contos arturianos tem o Percival os contos de São Jorge o rei Arthur que é o Sol e a Guine vem Vênus e eles juntos sempre tem três heróis um é o Mercúrio outro é o herói o Vênus que é a Musa e daí tem esse outro aspecto que é o amigo o escudeiro que é o Clebo então tu transforma esses aspectos em ouro espiritual tu transforma tudo em ouro por isso que a Alquimia falava que era a promessa de você transformar todos os mentais em ouro e daí todo mundo eu quero ficar rico eu quero vender Alquimia e lá surgiram também muitos charlatão os sopradores eles faziam ouro falso o ouro de tolo e diziam que era Alquimia e acontecia muito isso mas porque eles entenderam no Pechat só o primeiro livro literal então eles queriam mexer com Mercúrio morrer intoxicadas era um negócio de louco correto beleza então no Pechat a gente tem o Beit a segunda letra do alfabeto hebraico e que inicia o texto da Torá começa com o Beit e aqui se escreve o primeiro livro é Beira, Chit Beit, Hesh Aleph Shin Yod e tal isso aqui quando vocês começarem a entender a palavra vocês olham pra isso vocês veem toda a realidade vocês entendem por que lá no início está escrita essa palavra desse jeito por que no meio tem o Aleph e tudo vai fazendo sentido aos poucos no começo parece que é japonês mesmo quando eu comecei a estudar isso aí quando me passaram quando tu vai pegando as ferramentas e usando as ferramentas é que nem tu dá pra um pedreiro fazer uma casa sem ferramentas então o cara vai ter que se virar só que quando tu começa a entender merecer as ferramentas daí vão te dar compasso vão te dar tudo que tu precisar ali então ali a gente tem agora o outro nível o outro nível aqui ele é o Remess que é as analogias então analogias a gente tem alguns textos por exemplo como está em cima está embaixo ou assim no tempo no céu analogias como essas de você associar essa parte do Hecht com o Sol e essa com o Varv e assim você vai fazendo então no nível Remess ele significa tenda templo ou até uma casa uma estrutura que fica uma egrégora fica uma uma grupo e ele é formado pela letra B e tem uma estrutura sólida em cima como se fosse um telhado quem não viu aquela expressão nessa casa tem goteira então quando o telhado ele não está bom o tempo ele se vai ele não consegue passar para um nível superior então o Beit também tem esses três aspectos de grupo isolado perdido casa normal e um templo realmente então o Beit que fala em merecite ele não está falando de um tempo ainda de um tempo sagrado ele está falando da criação do homem foi tudo no começo e por isso que tem que ter três templos tem o primeiro templo que é o segundo templo e daí esse templo foi destruído e o judaísmo diz que a última profecia do apocalipse é a terceira a construção do terceiro templo e daí vai vir o messias então o Beit tem três Beit também esse templo eu vou dar um segredo para vocês que ninguém fala quase esse templo eles até falam mas não explicam o templo é o corpo o segundo templo está aqui já está a loja de um dedo então agora você tem que tratar de usar as ferramentas para construir esse templo para transformar esses aspectos que você tem aspectos de espalhos em ouro então é isso que acontece então os juntos eles fazem a logia Tifferet que é a estera do sol o símbolo o símbolo do sol é não sei se você consegue baixar tem internet ou não? tem tem você consegue ver esse símbolo do sol é o círculo ponto no caso eu quero mostrar para o pessoal esquecer tem o livro eu fiz no livro postuladinho é pode mostrar para o pessoal que vai ser importante isso por que que ele tem eu estou falando tanto do sol porque um grupo ele é formado por um símbolo como os cavaleiros já estavam na redonda eram doze discípulos e o Arthur entre o nome a gente tem o doze mais um que dá treze eles quando ele chegou lá para falar com o imperador romano eles questionaram ele por que que a mesa não é como é que eu vou sentar eu sou superior eles falam não, aqui todo mundo é igual já estavam na redonda então isso significa o aspecto solar do templo é uma egrégora é um grupo de pessoas todo mundo igual tem sim hierarquia mas na hora dessa questão aqui do tempo é isso aí se eu posso mostrar para o pessoal ele é um símbolo composto que é aquilo que eu estava falando aí fala no livro fala é uma egrégora um grupo uma ordem que no fundo é um objetivo que é a grande obra é o todos por uma casa só no caso e esse é o maior segredo da magia é esse aí da magia da cabala a cabala é o que é centralizar as pessoas por exemplo a nova ordem mundial seria um governo uma coisa seria isso aqui quando tu consegue fazer isso roda você se torna o próprio mago e daí vocês tem aqui 12 graus essa carta ela é o 12º caminho na carta do mago então o caminho que ela aqui vincula ele tem o símbolo de mergulho que vocês vão dar para ver que é o próprio o tóquio enfim vocês tem embaixo dele também pode ou que tem na entrada isso por exemplo no caso do seu a gente pode ver aqui o 8 ele parece muito como tem as duas serpentes então essa carta por isso que o tarô é importante para vocês conseguir visualizar esse mistério então o tarô foi uma jogada de mérito o pessoal fazer isso então o 12º caminho esse mago aí enfim é a representação de um círculo e uma semente o yoji não desce então é acabar a árvore da vida dentro de um círculo se isolar uma ideia e fazer todo o processo para alcançar daí é aí que entra o ponto é um yoji vou me perguntar às vezes por que que tem hierarquia então nas ordens tem o o zelador tem o grau-mestre tem o aprendizado por que que é dividido por que esse ponto ele tem lembra lá da soma da 10 então eles são 13 ali a gente tem 10 esferas uma oculta e o herói daí dá 13 então ele tem dentro daquela estrutura tu pode colocar quantos graus quer dizer pode colocar 33 graus porque dentro daquele ponto que tem o sol ele tem toda a vida tem 22 caminhos 10 esferas e uma oculta tem 33 tu pode colocar 13 porque os 12 bait é 12 né os 10 passos no caminho 12 graus e mais o a quando passa na última iniciação que é o 13 por isso que você falou 15 isso isso aí e tem essa separação só que tem muita coisa pra você estar aprendendo uma aula só isso aí já vai já vai demorar pra você digerir mas pra entender é só um ponto que dentro dele ele contém todas as coisas uma reta tem vários pontos por exemplo então o alfabeto hebraico ele é formado de vários yodi vários pontinhos você pode ver que toda a estrutura do alfabeto hebraico é um monte de pontinhos de hoje porque ele explica que a cabala tudo está dentro de tudo é como se fosse um fractal ele vai indo em partes menores 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 aquela geometria sagrada que a gente tem nos templos que é o padrão Fibonacci por exemplo proporção alta você começa a perceber que essa questão de um círculo ele é sempre um grupo e uma ideia só um objetivo então o Beite o segredo do Beite é o Sol a primeira letra que tem ali da criação no princípio os deuses criaram o céu e o universo no princípio os deuses criaram a dualidade já duas coisas Beite já é dois a letra é dois a segunda letra é do outro e por que o Sol ele tem a ver com criação alguma coisa nasce sem o Sol para nascer alguma coisa tem que ter uma semente então um círculo um ponto só que uma semente só uma semente não nasce tem que ter alguma coisa fértil então isso que é a árvore do conhecimento é uma coisa oculta que a gente não percebe que o Rav ter a semente ela tem que ter o Sol e esse Sol é o próprio Santo Graal é o útero o primeiro útero no mar de Sofia então esses são os mistérios do Remés das Analogias o Drást são as histórias que a gente já falou que é a história do Hércules que o cara seria o próprio maçom ou o mago o cabalista que ele passa nos dois trabalhos que são os dois signos e não é você gostar do seu signo por exemplo vai sortear eu gosto vai lá ver o signo na verdade lá tu lutava na influência dos astros porque tu vai pegar uma referência externa para se basear que está sendo manipulado não vai ser você mesmo então você não não adora a Lua não adora o Sol você pega esses aspectos corta essas influências e transforma elas em ouro então a gente tem uma bruxaria hoje que é que eles adoram os astros é uma eles adoram a Lua e a Lua é a primeira a última forma de aprisionamento ela te manipula setenta e poucos por cento do nosso corpo e água e ela começa a te manipular nessas ondas então se tu vai adorar isso vai estar concordando em ser um escravo pra sempre então eles são um dos grandes segredos da Kabbalah que ensina tu usar o jogo o xadrez pra jogar e não você ser nem o peão porque o peão é no fundo ele é o o mais nobre é o peão mas você aprende a jogar o jogo de uma forma interessante vamos lá então no último livro o Sord a gente começa a entrar nos segredos maiores vocês escolhem o nome de Deus eu vou usar no peito yod rei e varv rei vocês veem que toda a estrutura dele ele é feita de peito ele tem o o varv e o resh varv, varv, resh e o yod no começo então ele tem o des a semente e o recipiente um rei que é o inclusive tem o varv que é como se fosse o filho a letra 6 o que é a letra 6? é o sol então é como se fosse o pai a mãe e o próprio Cristo que é o o messias a gente tem o grande arquiteto do universo e o varv essa letra significa quebrar prego então por que eu estou dizendo tudo isso? porque na iniciação de morte a gente tem o sol que é o e ele passa pelo cruzeiro lá pela cruz e ele é pregado então por isso que a gente tem a letra varv ele como trecho o filho e depois tem o homem o 5 que é o pentagrama então esse é um grande mistério do templo e o de revamengo então é tetragrinatoma então falando do médico da grematria do beite ele dá a mesma grematria ele dá 20 mais 6 216 você tem uma técnica que se chama grematria que é a numerologia cabalística que eu acho que vocês estão acostumados a ouvir isso a numerologia cabalística você pode separar as letras e somar por exemplo 60 e 2 enfim então 20 ele é a é a carta do mundo da criação que é mais ou menos assim é como se fosse um 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 assim ela soma 20 então a gente tem o o beite ele fala da criação do mundo por isso que o benefício não começa com a primeira letra e 5 a segunda e o grande segredo do sol ele está no coração porque na anatomia oculta se vocês leem o quadro que você tem ali ele associa o coração o timo ao sol né e se você pegar a torá que é o que é o o círculo manual da matriz né como foi feito e como se baseia as leis do sistema você tem a a primeira letra e a última somada da palavra leve que é coração então ele fala toda a questão do do vargo do hexagram por isso que o símbolo de Israel e da cabala de salomão e de davi é o magrino davi né o escudo de davi o próprio símbolo da maçonaria ali é o isso é o hexagram só que aí é diferente eles são o mesmo símbolo só que praticamente criptografado né eles colocaram numa coisa que era da guilda deles que é de construção um conhecimento oculto mas é a mesma coisa não tem ali é ali tem é a mesma coisa é a estrela de davi então o que que isso significa o magrino davi ele significa o próprio o templo em si ele significa que o herói é o sol e que fora tudo é sol tudo é sol tudo é ciclo por isso que torá cabala e rota e torá pode ser chamado cabala de roda mesmo e engraçado que a esfera que é a roda deixa eu ver se eu pego aqui que eu tenho mais da vida no final essa esfera aqui que é que é que é hormar ela é representada pela letra iod e a ordem dos anjos que que é dessa esfera é os ofanines que o ofanines é rodas lembra então eles são o o como se fosse a o o código fonte da programação de tudo que tem antes de chegar na na fertilidade como se esses seres aí forem realmente o trono que estava diante do pai de Javé então ele lembrando que seria da cabala muitos rabinos e judeus mais ortodoxos mais conservadores eles proíbem as pessoas de ensinar isso por isso que escondendo a mulher até a dona de estudar eles repudiam até a ortodoxa porque os ortodoxos eles defendem aquela lei antiga lá que esses conhecimentos são só para o judeu e que só isso aí mas não é a gente sabe que o que a própria cabala ela foi não sei se eu posso falar isso nos livros antigos mas a própria bíblia foi baseada em livros mais antigos a gente tem alguns livros aí que vocês podem ler está na internet na verdade para baixar de graça mas o pessoal não lê por fazer difícil mas tem numa hélice que eu pede julgamento vai ver que a mesma criação o mesmo livro foi escrito por outros povos mais antigos só que com linguagem diferente por exemplo sumérico mas um conhecimento ele é o mesmo ele é o mesmo então não é essa coisa de proibir dizer que é só judeu que pode estudar que é até que teve um um conflito entre a maçonaria e outras ordens com o pessoal que é de religião assim quando é judaico mas eu acredito que esse conhecimento ele realmente vem lá do Egito lá do Tóquio então não é de propriedade só você pode estudar isso aí sim e a gente tem essa questão do iode agora por que que é uma árvore árvore da vida o iode é uma semente o que que é uma semente a semente já é uma árvore da impossibilidade dentro desse iode já tem uma árvore então por isso que eu queria falar que pra estudar a cabala entender Deus vocês meditem numa semente uma semente a mais parecida que eu acho é a de não é nem a de maçã é a de laranja é muito parecida com o iode se você não tem um pouco de foco pra meditar pode ser um abacate mas é uma semente é uma árvore impossibilidade então pra estudar a cabala vocês comecem pra essa questão de são dez aspectos essas dez esferas já contêm lá em cima cada um é um número também a décima esfera é a décima esfera nove oito sete seis que é o sol a quarta a quinta a terceira a terceira e a última e essa aqui é uma esfera oculta que é da ática aquela décima terceira esfera então a cabala o que a cabala pode fazer o que a gente tem na prática esse sistema esse sistema ele divide também todas as hostes de anjos de seres de entidades pra quem acha interessante aquela parte de magia também de ocultismo todas as criaturas e legiões e hierarquia tanto celeste quanto demoníaca ela está distribuída nessa árvore então cada esfera ela é associada a um dia da semana por exemplo a um ser e pode associar até a um personagem histórico um personagem da bíblia também e está tudo dentro dessa árvore a magia interfere no plano astral? a magia na verdade ela é a vontade direcionada você fazer alguma coisa sem ter esse que de usar o que tu tem pra conseguir o que tu quer é como se fosse a vontade é usar práticas ferramentas pra pensar alguma coisa tudo é magia na verdade eu não separo a ciência da magia eu não separo porque tudo é matéria você pode dizer ah o espírito não é matéria mas aí tu fala em vibração se vibra é material se tu pode acer e é matéria então não existe separação de ciência e matéria então tudo é magia não tem como separar eu só separo magia entre as coisas a magia que é feita dentro de ordens de realmente de pessoas que são de tradição e tal a magia feita em laboratório que é os cientistas e a magia é feita pelo profano que daí esses pessoal aí de jovem místico enfim pessoal que diz que faz magia enfim então elas tem três aspectos só que é tudo a mesma coisa só que daí tu divide em duas coisas a magia que pode ser falseada e comprovada em laboratório que daí ela não passa a ser magia ela passa a ser ciência e aquela que é especulativa que é teórica fazer uma afirmação não deixa de ser uma magia então sim uma afirmação é o que ela tu tem uma ideia que ela começa lá em que até eu quero fazer uma afirmação por quê eu quero afirmar que eu vou sei lá eu vou abrir uma empresa que vai ter sucesso então tu já teve uma ideia de abrir uma empresa você vai ter essa semente só que daí tu vai ter que visualizar essa semente com cor então a gente tem aqui o arco-iris que é a luz que passa por um prisma que é o triângulo e vira sete cores então as sete cores elas vão se dirigir nos sete planetas daí você vai passar por aqui é a parte de Capricórnio você vai anotar vai planejar vai fazer a parte já está indo para o físico de certa forma mas uma escritura que nem quando o pessoal recebe cabala ele escreve numa escritura ou escriba por exemplo você passa para cá e vira Saturno Saturno é o aquele lanceão que está com o livro então você vai passar para outras se realmente você for para a prática tem que passar pelo abismo porque para te fazer você tem que saber tem que ter conhecimento aí no caso está tudo no manifesto isso você vai estar no manifesto quando estiver em um output é de certa forma em um output quando estiver alcançado o teu objetivo já manifestou porque daí tu vem para cá e vem aqui para o meio que é o sol daí daí tu realizou então aqui é quando você anota e planeja se você passar para cá você vai ter que agir aqui a gente tem o sagitário que é o cara que acerta a flecha ou aquele sábio por exemplo o Dumbledore o rei o rei benevolente o rei salomão que é o rei que sempre acerta que é o sábio por isso que o sagitário ele tem uma flecha que acerta no ponto por que ponto? porque tu dentro do círculo ele tem um foco então daí depois tu vai agir o marketing aqui ele é o aspecto de ação tu vai começar a vender tu vai falar com as pessoas tu vai lá fazer o teu CNPJ para abrir tua empresa dando um exemplo que tu vai virar uma empresa pode ser qualquer coisa eu quero passar na faculdade eu quero sei lá investir em ações não sei então daí você vai passar para cá quando tudo estiver certo o sol o sol é é a beleza você vai olhar e ser orgulhado do que tu está fazendo mesmo para é como se você acordasse de manhã e o sol nasceu enfim depois aí tu tem as outras partes Vênus é o silêncio então tu não vai contar para ninguém os seus planos porque se tu contar vai falhando aqui é a parte que o pessoal teca muitas vezes o pessoal fala muito ah eu vou abrir empresa ah eu vou fazer faculdade se for daí começa o diabo o diabo é a letra AIN que é olho olho grande AIN então às vezes até sem querer né a pessoa deseja aquilo também como não sabe como atingir sem querer ela já ela merece isso porque porque ela está falando de uma coisa que ela que não está ainda feita ela está prometendo então quando tu faz uma promessa com os loteria azar e tal é o diabo então quando tu realizar tu vai estourar champanhe por isso que a ANEL é o silêncio tem uma carta alquímica que tem um cavaleiro indo para o templo e ele está fazendo assim então e na tela é mané no caldo e tem o sinal que tu faz o silêncio então essa é a parte que é do calar então calar depois você vai para o mercúrio o mercúrio ele é a comunicação você vai ter que convencer alguns dos sócios vai ter que fazer parte das vendas do março o mercúrio é o comércio então você vai ver se vai precisar de alguém de um investidor de um sócio e é a parte mais de falar com as pessoas que precisa o mercúrio ele tem vazazinha dos pés porque ele passa ele voa por todas as esferas ele vai pegar gente de Marte de um rei vai pegar uma moça bonita de vendas às vezes precisa de propaganda então ele vai procurar todo mundo para juntar um silêncio e daí sim quando tiver tudo certo nas esquerdas cada um tiver daí vai para uma que é o setor de qualidade vamos ver se realmente vai funcionar e daí se passasse e tudo estiver certo daí você traz para o malcute então isso daí sim você pode fazer uma afirmação isso é magia e a afirmação ela é mais forte do que o pensamento tipo é necessário realmente afirmar ou ela não é mais forte do que o pensamento mas ela é uma ela é o pensamento que pensamento a gente tem com uma palavra luar luar que também é alma ou vento pensamento a gente vê na luta rosa que é da espada que é o vento o pensamento e ele é o que ele é uma como se comprimisse a tua ideia e daí tu age em Marte Marte é ação tu fala tem uma palavra uma 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 justa uma que na bíblia se chama Débora que ela ela é uma mulher da parte da justiça de leis e que ela motivou todo o exército que o pessoal ganha guerra sem ela ter que lutar e começa com D Dalet Dalet é a garganta é a letra D como se fosse a voz a palavra é Davar então começa com D Dalet Dalet é a letra aqui do abismo porque a garganta é associada com Dalet que é a palavra então Débora é como se fosse Geburá e Dalet quando tu fala alguma coisa então ela não é mais forte que o pensamento porque ela está abaixo do pensamento o pensamento ele está ele é superior ele vem lá de Keter na coroa é como você perguntar se o vendedor é mais forte é mais potente do que o quem criou a empresa que dá as ideias então tem toda uma hierarquia aí então ela não é mais forte nem mais fraco na verdade ele é uma manifestação em forma de ar de rua de uma vontade aquela palavra abracadabra que tu falou eu queria aquilo que eu afirmo ela tem a ver com isso a palavra mágica o verbo o verbo ele é muito importante porque ele é como se fosse uma manifestação espiritual do pensamento porque vamos dar exemplo os animais eles não têm essa dicção que eles têm então no nosso nível ele seria como se tu estivesse falando palavras mágicas por isso que o Elifas Levi no ritual da alma de alta magia ele fala que você cria o diabo todo verbo cria o diabo no círculo da situação então se você quer que ele que afirma o diabo ele cria o diabo então isso é magia sim por isso que a palavra abacadabra que ela vem de abacredavá eu disse a palavra assim se fez ele tem a ver com magia então o verbo ele tem que fazer sim até porque as pessoas que mais fizeram coisas foram as pessoas que falavam como foram o Hitler são pessoas que tiveram palavras umas são mais rúdes outras não o presidente Bolsonaro por exemplo que usou a palavra e hoje está ali no poder enfim as pessoas tem o poder isso é magia com certeza é uma manifestação de Keter de uma ideia de uma forma é que o universo é uma luz calor e som por exemplo Gênesis 2.24 ele fala vai rir adonai é rior vai rior ele disse faça a luz e se fez a luz então antes de se manifestar ele tem que ter essa questão da palavra e nesse exemplo que eu te dei que tu perguntou se afirmar é poderoso a palavra ela está aqui em mercúrio que é a comunicação então a palestra por exemplo apesar do professor ele está associado a outra esfera ele tem a ver que o mercúrio também fica ao som isso é poder até por isso que as palavras mágicas você vê vai ler uma clavícula de Salomão por exemplo dá isso num monte de parágrafo que tu não entende por essa questão que a palavra tem poder alguém tem mais alguma pergunta e o objeto tu falou a correntinha ela tem uma energia esse símbolo tipo fazer esse símbolo ele se cria uma energia nele mesmo? com certeza todo símbolo ele cria energia toda matéria ela produz energia porque matéria ela é luz condensada e tudo vibra tudo tem movimento então esse símbolo ele cria uma vibração padrão normal mas se ele não for consagrado através de uma egrégora de um poder por exemplo de uma nação que tem a bandeira de Israel tem um povo ele não tem poder então por isso ele precisa ter um círculo ponto para ter poder tem que ser um mago para ter poder seu poder visual é porque se eu pegar um risco assim um negócio aqui sem significado que ainda você daria assim só assim só assim por exemplo tem significado? pode ter mas se não tiver vinculado com uma egrégora e agora você olha para aquele outro lá tem muito mais poder sendo a mesma coisa então por isso que o símbolo em si não tem poder ele tem poder se ele está usado por uma egrégora um grupo e se a pessoa está em um nível de mago para ter aquele poder porque se eu ver isso daqui como um bandido por exemplo você vai chamar de profano ele está mesmo que eu mas ele não vai ter mais o poder entendeu? e eu não sabe nem o que significa isso é que nem da toagem então os símbolos eles têm poder se ele estiver dentro de uma egrégora e tiver várias pessoas círculo ponto pensando a mesma coisa e associando dando energia para si porque daí o que acontece a gente na cabala tem um outro plano que é novosfera seria o inconsciente e o subconsciente coletivo esses símbolos eles atingem o inconsciente pessoal e isso faz efeito no inconsciente coletivo que me fala no livro dos arquéticos inclusive no livro dos arquéticos 4 ele fala sobre o tarô e explica como que o tarô pode ser associado à psicologia aquelas imagens ali elas se comunicam com o símbolo consciente e com o consciente coletivo e é assim que funciona a magia símbolos esse símbolo ele é muito pouco conhecido porque ele é muito oculto ele é usado mais por graus elevados de ordens e pelos judeus então como o judeu ele não não é proscilitista ele não incentiva a conversão então é mais interno essa ordem essa ordem aqui como você sabe é um pouco mais secreta também então se você tiver símbolos vão ter poder pra caramba inclusive se você estiver unido se tiver símbolo um ponto mas às vezes as pessoas não vão conhecer se elas veem esses símbolos não vai ter muito poder pra elas só que porque ele está sendo operado num nível lá em cima quem usa esses símbolos são os sionistas são os sheikos o pessoal lá de símbolo os árabes por exemplo eles têm uma cabala que se chama sufri é como se fosse uma das coisas que os judeus só que um outro tipo então eles têm os símbolos que nem viam mas está lá os sheikos o pessoal dos empresários eles utilizam dentro dessas práticas dentro ali seria o islam então o símbolo tem muito poder e principalmente se ele é usado da forma correta tem símbolos que significam coisas mas querem ser então foi realmente como transformar ferro e ouro tem não tem tem no pechat no pechat tem mas por exemplo a tecnologia que fizeram gastava bilhões para criar cem reais de ouro pronto não vale a pena mas já foi possível fazer pela ciência por exemplo mas não levem esse negócio de transformar em ouro no literal esse é o livro pechat tu tem que ver o remés as escrituras originais de quem falava que dava que fazer ouro e depois de ir para o drache de pegar os contos alquímicos depois de estudar o sorde e ver a prática de como é que faz o ouro daí vai ver que é lá no templo eu queria dizer que na verdade quando tinha a santa aquisição a maneira de esconder o conhecimento era dizer que não estava se lapidando estava se estudando o conhecimento estava transformando errar em ouro na verdade é tu que é o ouro é tu é o herói pode ver tu tu que é o ouro as roupas as roupas que o mago usa o babaqueta os equipamentos que estão na mesa dele tu vai ver que é que é um adepto como se fosse não um adepto mas um iniciado a gente se torna um adepto quando ele vira um vave a gente tem qual que é a maior figura religiosa hoje o papa dentro do judaísmo é o rabino que é equivalente nas ordens a gente tem o hierofante ou o grão-mestre enfim né seria o último ele está ligado à letra 6 que é o vave então quando tu se torna adepto tu passa de mago para o vave para o 6 que é a própria intenção então a gente tem essa questão da carta então o vave é o papa que é o adepto o papa ele é um ele vem com esse caminho aqui é de Horma a Júpiter Urano a Júpiter Júpiter ele está associado a gente tem aquelas imagens lá do que eu comentei do rei do sábio enfim isso daí tu tinha alguma dúvida? quanto ao estudo da cavala é iniciado de baixo para cima ou de cima para baixo a Zafia? depende de que tipo de estudo que você vai fazer por exemplo se você quer estudar você mesmo sim o que que tu tem de mais próximo de régua de referência que tu conhece mais? não digamos a gente começando do zero do início assim sim começando do básico sim mas se você vai usar a cavala para se conhecer melhor vamos supor de que nem está falando de se lapidar de autoconhecimento sim o que que tu conhece mais para usar de referência? porque se tu vai querer medir ou vai aferir tem que ter uma referência e uma régua para medir então o que que tu tem de referência que tu conhece mais? a coisa que tu mais conhece? se manifestou agora? então o que que a gente mais conhece e mal e fora que a gente conhece é nós mesmos é o que está mais próximo então o que que tu vai usar de referência o que está mais próximo então tu vai começar a estudar de baixo para cima tu não tem como pegar de referência lá em cima se tu não conhece nem a ti mesmo então quando tu entrava no templo das iniciações de Delsas ficava escrito é nóis simples conheça-te a ti mesmo desligo mas se você vir os autoconhecimentos no caso lá em cima essas esquerdas de cima seriam de onde que vem as coisas como elas são de onde que vem o conhecimento então tu recebe esse conhecimento porque para te doar para te fazer uma coisa tem que primeiro ter então o cabalá que tu recebe que foi recebido por Moisés foi o rei Salomão também recebeu o conhecimento enfim então você recebe daí com esse conhecimento tu usa para conhecer tu mesmo porque tu precisa de uma régua então tu tem a régua e o compasso e no meio é o olho então tu usa esse olho que é o AIM para usar e aí tu se conhece tudo mesmo que é a primeira coisa conheça-te a ti mesmo e daí sim tu vai conhecer é isso então tu para estudar cavalo para isso para nunca iniciar começa de baixo por isso que tu passa por uma iniciação de morte não é um caixão ou coisa assim ou os índios deixavam na uma caverna lá porque de onde que tu vem num ventre então a terra a mãe terra é o que a gente mais tem como se fosse um ventre ou um útero então tu volta para lá tu morre e daí tu reencarna agora não como um profano iniciado daí tu começa a escalar a vida isso é o que chamo de cabala hanahashi cabala de serpente subida então tu sobe os degrais são 33 degrais para chegar lá no abismo e aqui é a morte é a terceira morte e tem os caminhos o caminho no meio isso tu vai ter que usar de chateza é tudo chateza isso daqui tu vai ter que usar o que tu tem sobre luz para chegar aqui no meio daí depois disso tu vai enfrentar o dragão do abismo daí sim tu vai conseguir se tornar um adepto ali meio alofante e de descida tu vai usar para que? para vir uma empresa no meio ele falou ali eu quero falar e criar eu quero fazer magia é que na verdade tu já faz isso no meio inconsciente sem te saber quando tu abre um negócio quando tu faz sim sim perseguiu o cronograma ali é que nem aquela questão do eneagrama no suf vocês já viram? os nove aspectos que tem nove tipos de pessoas de personalidades vocês já viram falar? é a mesma coisa aqui vai ter todo tipo de coisa que tu vai encontrar e dentro de qualquer lugar sempre vai ter essa estrutura vai ter uma pessoa que é benevolente vai ter um aterrude vai ter o herói que normalmente é o famosinho o cara que é mais vai ter tu que quer ser o herói mas não o herói o famosinho que vai ser realmente o que vai fazer a diferença vai ter quem vai te iniciar que vai ser o professor vai ter uma musa um aspecto de Vênus que é a paixão é o mistério é o Lúcifer mesmo a estrela da manhã e é o silêncio também vai ter a parte da comunicação vai ter o pai ou quem criou tudo dentro de uma empresa é o diretor é o seu vai ter a mãe que é o aspecto feminino e vai ter quem tu quer chegar aonde tu quer chegar sai daqui querendo seguir isso aqui é o círculo e esse aqui é o ponto o voaz ali mas é o feminino isso aqui é o feminino pilares receptivo tá círculo e Joaquim é o ativo masculino não é o Jacã e o do meio por que o baphomete o baphomete ele tem peitos e tem falos porque se tu juntar os dois ele dá o que? dá um andrógeno que ele é uma projeção do próprio Hermes que é Herma Frodita então ele pega ele faz esse casamento aqui dentro dele ele meio que equilibra tudo e assim acontece não sei se você já lê os livros de alquimia mas tem Vasile Valentini Azózimo sempre fala que quando tu tá quase chegando na grande obra tu tem uma cauda pavones que é um processo alquímico aqui que daí você vê todas as cores assim que você dá uma cauda de pavão é o como quando tu descobre que chega aqui então é você já tem já tá próximo da grande obra indo aqui todo colorido depois a pedra filosofal e o próprio vazio então qual que é o objetivo último da Kabbalah? então tem normalmente tem três objetivos primeiro objetivo é você se conhecer e chegar no mesmo conhecimento porque que no começo fala de conheça-te a ti mesmo o vídeo vai saber quem tu é e daí tu vai descobrir que tu não é nada então aí tu vai sumir vai desaparecer aqui no vazio por isso que aquela sábio sardente era um fogo que não queimava um fogo sem ato então mais ou menos existia esse ponto o outro usado a Kabbalah é a Kabbalah usada pra magia é aquela que o pessoal usa a Kabbalah pra tudo por exemplo dentro da magia você pode usar pra se iluminar e pra trazer pra prosperidade então é essa outra Kabbalah e a Kabbalah que é mais secreta é usada pelo sistema pra manter o poder pra manter cada um da sua rede tem uma dúvida ali no Enneagrama pra saber o número o número pessoal do Enneagrama é só individual tem algum outro jeito que faz pela Kabbalah por exemplo no Enneagrama no caso de saber qual que tu é dos aspectos tu vai ter que ver começar a se entender ver tuas personalidades e preencher uma ficha dos dez aspectos tu bota dez coisas boas e coisas ruins que tu tem tipo de aspectos por exemplo eu sou irritado mas eu sou comunicativo daí depois tu vai associar tu vai ter que entender cada esfera o que é então o meu aspecto tá em benevolência porque eu sou uma pessoa que quer sempre fazer a coisa certa acertar uma flecha mesmo que algumas coisas ruins aconteçam porque o fim justifica os meios eu sou uma pessoa irritado eu tenho raiva tu vai botar raiva aqui e tal depois tu vai botar de um a dez qual que a tua raiva de um a dez quanto que é tá vendo a evolência de um a dez depois que tu fazer uma média tu vai ver qual que prevalece ah eu sou mais parecido com o TOT porque eu sou eu tenho esse aspecto de comunicação mas eu também enfim eu tenho o aspecto de mártir porque eu sou diário sou militar adoro arma eu sou de direito você pega todos os negócios então eu sou uma pessoa como o Percival que é o Ogum ou tem aquele aspecto do que é o Percival enfim eu sou uma pessoa que que tem um aspecto mais de professor tu sabe então o teu aspecto vai ser mais Júpiter daí o seu número vai ser o Quatro por exemplo e é mais ou menos assim que se faz na Kabbalah e tem a questão astrológica o dia que tu nasceu e tal tu pode ver os planetas também por ali que nem a forma clássica que é a astrologia a Kabbalah e tal mais alguma pergunta pessoal quais os componentes da egrégora componentes da egrégora eles são sempre esses aspectos aqui eles são formados por um grupo de pessoas então a egrégora ele é quando tem uma alma grupo a egrégora é só quando tem esse círculo são pessoas que cada um já está quanto mais cada um que estiver no seu lugar tipo tiver o seu o seu lado o seu a importância na egrégora mais ela vai estar forte ela vai formar uma alma grupo que é o inconsciente coletivo o consciente coletivo desse pessoal que é a noosfera desse grupo então ela forma esse círculo e o ponto os componentes são esses daí e a egrégora da magia a egrégora da magia é a mesma qualquer egrégora é a mesma ela tem esses aspectos aí cada um vai ter uma função por exemplo na maçonaria tem um esquema de painéis quem é maçom pode estudar isso aí é a cidade da lua e é sódio daí tem toda essa questão aqui por exemplo a iniciação de Gólgota de Jesus é a cidade da caveira em Gênesis 4.22 por exemplo ele tem a ver com essa questão pega a palavra hebreca Gólgota é caveira então a gente tem como aqui morte Saturno por exemplo e assim vai a egrégora os componentes são a árvore da vida sempre a árvore da vida se tá fora a egrégora não funciona é uma egrégora desfuncional se faltar que nem o venerável mestre morreu às vezes acaba a ordem que é assim porque o cara um aspecto importante e não precisa ter uma pessoa pra cada um pode ter 100 pessoas aqui 200 aqui se pegar a egrégora do mundo inteiro da terra a gente divide as pessoas nesses níveis aqui claro que não é nenhuma pessoa vai ser 100% mártir ela vai ter todos os aspectos em um nível diferente nenhuma pessoa vai ser só um pilar ela tem 60% masculino e 40% feminino e assim por diante e a egrégora cigana a egrégora cigana ela tá ligada mais à lua à vidência mesmo ela pega esse pilar aqui é como se fosse a gente vê que tem vários triângulos na cabala então os ciganos eles trabalham mais pra essas esferas aqui que é mais de evidência de imagem e tal mas é isso aí então pessoal eu acho que por hoje seria isso a palestra eu falei bastante coisa pra vocês gerir mas é um pouco difícil eu vou passar pra quem quiser uma apostila explicando um pouco mais isso que eu falei hoje que daí lá vai ter o passo a passo pra vocês estudar pra onde estudar por onde começar e acredito que vai ter outros encontros né e espero que a gente possa estar destrinchando a cabala do jeito mais porque a primeira aula é sempre a mais complicada porque a pessoa nunca viu nada e ela chega vamos dar uma analogia do Matrix quando o Nil comeu a tila vermelha ele quase morreu e não aguentou aquela pressão porque quanto mais tu vai subindo a cabala você passa por três mortes a primeira é aquela que tu recebe e tu se inteira eu odeio o cabala eu odeio a Matrix a segunda é a do herói e a terceira morte é quando tu faz a última iniciação do Nilofante então são essas três mortes que o pessoal faz essa daqui é normalmente a pior quando você recebe o quando o Moisés recebeu o Hei e o Hei e o Hei e o Seu Kisou ele ficou apavorado ele trouxe lá o conhecimento e ainda teve toda aquela treta que a gente vê no Midrash mas é isso aí gratidão pessoal pela oportunidade de estar aqui visitando a ordem de vocês eu pra mim foi uma honra mesmo estar passando um pouco desse conhecimento que eu acho que hoje em dia está sendo mais falado está tendo uma abrangência maior só que ainda o pessoal está falando tem muita coisa ruim na internet o pessoal fala sei lá o pessoal está mais querendo vender livro do que explicar cabala então ele pega lá o cara fala só que a Madonna estuda cabala que vai ficar rico normalmente é isso que tu encontra então eu acho que pra mim é até uma uma grande honra a vida estar trazendo pra pessoas que que estão acho que todos os dias quase buscando conhecimento ainda lendo livros legais eu vi a biblioteca de vocês ali está super bacana até vou tentar apresentar vocês com alguns livros de cabala também e é isso aí deixa eu dar meu parênteses aqui tem alguns termos que tu usa que pra nós a gente não compreende sabe a gente não consegue decifrar os termos que tu usa mas daí depois no final da ideia a gente consegue juntar tudo e ter uma uma noção do que que é entende então é que nem tu falou o primeiro momento que nem é a primeira vez que eu estou vendo um cabala tem algumas coisas que a gente não consegue absorver na hora mas daí depois passando tudo que tu comentou ali e tal a gente consegue tirar uma ideia entende é que hoje aqui tem também graus misturados né eu não tinha conseguido conversar com os dias ali o que que eu podia passar até que grau que você estava eu também não conheço aonde que vocês estão nos conhecimentos né porque tem pessoas de certos graus que chega aqui eu falo remesso ódio e o cara já começa a conversar comigo e se entende tudo mas as vezes a pessoa realmente esses termos aí a cabala eu acho que ela é um nível que ela é por exemplo dentro de ordens que eu conheço é um grau tipo 12 que a gente são 83 depois de de um nível até o grau 10 ali tu nem sabe o que é cabala tu ouviu falar ou dizer cabala importante tu sabe que é importante eu tô no grau 8 começando a me descair é no grau 8 9, 10 que tu começa a ver a cabala e na ordem vocês são 13 graus né provavelmente no grau 11 que vão passar o pano mesmo que tu vai tomar um choque é que o 11 é o número de daati a espera que o daati somar conhecimento ou iniciação ela tem a somar 11 então é eternidade normalmente não ficou nenhuma dúvida mais pessoal mas qualquer coisa pede meu contato vocês podem me enxerçar na hora que quiser lá show de bola então não é? não é? não é? não é? Obrigado.